Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. Estamos aqui para interceder por você e por sua família. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações. Ao final desse vídeo temos uma lista com nomes para que você possa escolher ao menos duas pessoas para interceder também. A Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros e eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar. Não esqueça de incluir também eu e minha família em vossas orações. Na palavra de Deus está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio no poder da oração, eu creio no poder do Deus que responde a oração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos aqui para te exaltar, para te glorificar, para buscar a Tua presença. Pai querido, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor tenha nos concedido. Muito obrigada pela vida, pelo ar que respiramos. Muito obrigada pelo alimento, pelas vestes. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui para falar com o Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para interceder por cada inscrito deste canal, por cada pessoa que irá ouvir esta oração. Em primeiro lugar, queremos pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. Seja de pensamentos, de palavras ou de atitudes. Ó Deus querido, vem retirar toda a incredulidade, vem retirar toda a mágoa, todo o ressentimento. Vem retirar tudo aquilo que impede, Deus, esta oração de chegar até Ti. Vem, queremos invocar em nome de Jesus a presença do Teu Espírito Santo, a fim de que possamos orar como convém. Pois sem a ajuda do Teu Espírito Senhor, com certeza não conseguiremos. Pai, queremos orar neste momento por todas as pessoas que estão passando com as dificuldades financeiras. Muitos estão enfrentando dívidas, outros foram pegos de surpresa com o desemprego, com o negócio mal sucedido. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar pela Tua misericórdia. Que o Senhor venha restituir aquilo que eles perderam. Que o Senhor venha abrir as portas, ó Pai, de emprego para este desempregado. Mas as portas de um bom ganho, Senhor, a fim de que ele possa voltar a prosperar. Ó Deus querido, quero te pedir por este empreendedor, este empreendedor. Que o Senhor venha abençoar as vendas, ó Pai, neste dia. Que o Senhor venha livrar de todo o mal, de todo o prejuízo. Que eles consigam vencer, ó Pai, as dificuldades que têm se levantado, Deus. Pai querido, quero te clamar, porque eu creio no Teu poder. Ajude, ó Pai. Derrame a Tua bênção, a bênção que enriquece no acrescentadores. Venha da sabedoria, venha da iluminação, Senhor, para lidar, Senhor, com o dinheiro. A fim de que eles possam ter diligência, Senhor, e voltar a prosperar. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, ajuda cada um que esteja precisando de um milagre urgente nesse dia. Eu te peço, ó Pai. Quero orar também por todos que estão enfrentando lutas dentro de casa. Muitas famílias estão em pé de guerra, Senhor, estão brigando. Um já não entende mais o que o outro quer falar, Senhor. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar nesta casa. Que o Senhor venha trazer a paz, a alegria de volta que eles tinham, ó Pai. Repreende todo o impedimento da obra de inveja. Tudo que tem provocado brigas dentro desta casa, que possa ser repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor venha libertar os que estão presos no vício, Senhor. Ou seja, do álcool ou de outras drogas. O Senhor é poderoso, Deus, para libertar. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Venha dar paz a esses filhos. Repreende toda a rebeldia. Repreende todo o espírito de desobediência das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Ó Pai, que esse pai e essa mãe possam ter a alegria de volta de ter seus filhos em obediência, Senhor. Abençoe este filho, Senhor, que seus pais têm sido ruins com eles, ó Pai. Que o Senhor venha transformar o coração desses pais, ó Pai. Que o Senhor venha converter os corações dos pais aos filhos, a fim de que eles possam ter amor e compreensão e harmonia dentro deste lar. Que eles venham ter força de perdoar uns aos outros, a fim de que eles possam, Senhor, voltar a ter uma boa convivência. E sabemos que o perdão é só com a ajuda do Teu Espírito Santo, ó Pai. Venha limpar esses corações. Venha tirar todas as mágoas dos ressentimentos, a fim de que eles possam ter, Senhor, a paz verdadeira, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, venha curar, Senhor, as feridas, ó Deus, dentro deste lar. Porque o Senhor sabe o que é preciso ser feito, ó Deus. Ajude esta mulher e este homem que tem clamado, Senhor, por sua casa neste dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Venha também, Deus querido, curar os enfermos. Deus, aqueles que estão orando pela saúde, Deus, que o Senhor venha restaurar em nome do Senhor Jesus Cristo, a fim de que a alegria deles possa ser completa. Ó Deus, querido, eu te peço por cada um que deixou o Seu nome aqui nos comentários. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha curar, libertar e transformar, Senhor. Deus, abençoe este homem que está orando pelo próximo. Que o Senhor venha dar a benção dobrada para a honra e glória do Teu Santo Nome, eu te peço. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus, meus irmãos. Muito obrigada a todos vocês que têm orado aqui com a gente todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha abençoar a sua vida e a sua família. Eu gostaria muito de deixar aqui, eu vou deixar na recomendação aqui desse vídeo, uma palavra muito, muito interessante, que eu ouvi do pastor David Poe Young-Chu. Sobre o poder da palavra, eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo. Eu gostaria muito que vocês ouvissem essa palavra. Eu tenho certeza que vocês serão impactados. Amém, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de cada um de vocês. Não deixe de buscar a palavra do Senhor. Não desista de orar. Na hora certa, o Seu milagre vai chegar. Para não ficar somente em minhas palavras, eu quero deixar um versículo do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Amém. 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 Amém.